Música Depois de colhida no campo, a cana de açúcar chega até a usina por caminhões. No parque industrial, o caminhão é pesado em uma balança que vai precisar a quantidade de cana que ele carrega. O próximo passo é a análise da quantidade de açúcar que aquela cana específica possui. Isto é feito com a retirada de uma amostra pequena do carregamento, através de sondas que podem ser oblíquas ou horizontais. A amostra da cana é direcionada a um laboratório que diagnosticará o índice de ATR, açúcares totais recuperáveis, ou seja, a quantidade efetiva de açúcar que aquela cana tem. Depois de pesada, a cana poderá ter dois destinos distintos. Ou será encaminhada diretamente para a mesa alimentadora da usina, onde, se colhida manualmente, poderá ser lavada ou ventilada, limpeza a seco, para remoção das impurezas. Ou, no caso da cana colhida mecanicamente, ela segue direto para o picador, desfibrador e moenda ou difusor. Algumas usinas trabalham com pátios de recepção de cana e estocagem, onde a cana é depositada ou fica aguardando nos próprios caminhões até ser encaminhada à mesa alimentadora. Os passos seguintes consistem em preparar a cana para a extração do caldo, aumentando assim sua densidade e a capacidade de moagem. Neste processo, objetiva-se também romper as células para a liberação do caldo nelas contido. Assim, a cana é passada por um jogo de facas, num processo de preparação até entrar em um desfibrador, onde cerca de 85% a 92% de suas células são rompidas, o que facilitará a extração do caldo. Constituída basicamente de fibra e caldo, o que interessa para a cadeia produtiva da cana de açúcar é o açúcar contido na matéria-prima, que se encontra dissolvido no caldo. Portanto, o objetivo principal é extrair o máximo de caldo da cana. A extração do caldo ocorre por duas diferentes técnicas, a utilização de moendas ou difusor de cana. Nas moendas, formadas por vários ternos com dimensões diferentes, a cana é esmagada. Cada terno, ou castelo como também são conhecidos, possuem quatro rolos principais denominados, rolo de entrada, rolo superior, rolo de pressão e rolo de saída. No primeiro terno, são extraídas as maiores quantidades de caldo. Depois disso, a cana é embebecida de água e passa pelos demais ternos, até que cerca de 94% a 97% de seu caldo seja extraído. O número de ternos varia de 4 a 7. Outra forma de extração do caldo é o difusor de cana, onde a extração ocorre com a ruptura das células no preparo da cana, onde se encontra a sacarose e a lavagem destas com água ou caldo da própria cana. Neste processo, os índices de extração podem chegar até a 98% do caldo retirado. Após a extração do caldo, o processo se divide em três diferentes estágios. De um lado, o bagaço que sobra é dirigido a uma esteira ou direcionado diretamente para as caldeiras, onde será queimado e seu vapor transformado em energia, no processo que se conhece por cogeração de energia ou bioeletricidade. As usinas brasileiras são autossuficientes em energia durante o período da safra e ainda exportam excedentes para as redes de distribuição, vendendo assim créditos de carbono em conformidade com o protocolo de Kyoto. Cada tonelada de cana processada gera, em média, 260 kg de bagaço. A energia cogerada pode acionar as moendas nos processos elétricos ou o vapor utilizado para o acionamento, que transforma energia térmica em mecânica. Extraído o caldo da cana, o próximo passo será um tratamento neste caldo, objetivando a retirada de impurezas solúveis e insolúveis nele encontradas. O tratamento pode ocorrer em várias fases, desde a passagem do caldo por peneiras, força centrífuga para separar materiais sólidos do líquido, pesagem do caldo, permitindo melhor controle químico do processo e tratamento químico do caldo. Depois de tratado, o caldo pode ser encaminhado para a fabricação de açúcar ou de etanol. No primeiro caso, o caldo passa por um processo conhecido como sulfitação, que tem por objetivo inibir reações que causam formação de cor, coagulação de coloides solúveis e diminuir a viscosidade do caldo, calagem para neutralizar o pH do caldo e eliminar corantes. Enfim, o caldo é preparado para a próxima fase, a do aquecimento. Nela, o caldo é aquecido a aproximadamente 105 graus Celsius, com a finalidade de acelerar e facilitar a coagulação, aumentando a eficiência da decantação e possibilitando a degasagem do caldo. Depois de aquecido, o caldo é purificado, no processo chamado decantação ou clarificação. O caldo decantado é retirado da parte superior de cada compartimento e enviado ao setor de evaporação para concentração. As impurezas sedimentadas constituem o lodo, que normalmente é retirado do decantador pelo fundo e enviado ao setor de filtração para recuperação do açúcar nele contido. Depois, o caldo é filtrado, com o objetivo de recuperar o açúcar contido no lodo. Na sequência, ele passa por evaporadores para ser depois cozido, cristalizado, centrifugado e secado. Depois deste processo, o açúcar, que pode então ser refinado ou ganhar outras formas, especificações, é ensacado, pesado e armazenado, até ser transportado por via rodoviária ou ferroviária. Algumas usinas comercializam o açúcar direto aos consumidores, com marcas próprias, ensacadas nas próprias unidades. Após passar pelo tratamento primário de peneiramento, o caldo é submetido a um tratamento mais completo que implica na adição de cal, aquecimento e posterior decantação, tratamento semelhante àquele utilizado na fabricação de açúcar. Livre de impurezas e devidamente esterilizado, o caldo está pronto para ser encaminhado para a fermentação, onde os açúcares são transformados em álcool. As reações ocorrem em tanques denominados dornas de fermentação. O tempo de fermentação varia de 6 a 10 horas. Ao final deste período, praticamente todo o açúcar já foi consumido, com a consequente redução da liberação de gases e multiplicação do fermento. Após a fermentação, o vinho é enviado a centrífugas para a recuperação do fermento, que é tratado novamente e utilizado para a continuidade do processo fermentativo. O excedente de fermento pode ser encaminhado para a secagem, dando origem a um novo produto, a levedura seca, que será comercializada como complemento alimentar animal ou humano como fonte de proteínas. O vinho centrifugado é encaminhado para a destilaria, processo este que se utiliza dos diferentes pontos de ebulição nas diversas substâncias voláteis presentes, separando-as. A operação é realizada com o auxílio de colunas distribuídas em vários troncos. Uma coluna tem por finalidade esgotar a maior quantidade possível de álcool do seu produto de fundo, que é denominado vinhaça. A vinhaça, retirada em uma proporção aproximada de 12 litros para cada litro de álcool produzido e constituída principalmente de água, sais sólidos em suspensão e solúveis, é utilizada na lavoura como fertilizante, sendo seu calor parcialmente recuperado pelo caldo em um trocador de calor. O álcool hidratado, produto final dos processos de destilação e retificação, é uma mistura binária álcool-água, que atinge um teor da ordem de 96 graus. Este álcool hidratado pode ser comercializado desta forma ou passar por um processo de desidratação, transformando-se no álcool anidro, utilizado no Brasil como aditivo à gasolina. Depois de pronto, o álcool produzido é armazenado em tanques de grande volume, situados nos parques industriais, ou mesmo embarcado em caminhões tanques ou composições ferroviárias para ser comercializado às distribuidoras. Para receber as notificações da TV UDOP, inscreva-se no canal e ative o sino. Mas não saia daí! O próximo vídeo começa já!